Você tem que parar e pensar assim, meu, aonde eu tava há um mês atrás, será que eu tô melhor agora? Será que agora o meu nível já melhorou? Será que a minha compreensão oral já melhorou? Você tem que começar a se perguntar essas coisas e não sempre querer culpar o método, culpar Ah, porque isso aqui não funcionou, então deixa pra lá e eu não vou conseguir, vou passar pra outra coisa. Não, você tem que se autoavaliar e pensar assim, meu, será que há um mês atrás eu tava entendendo tão bem quanto eu tô agora? Será que há um mês atrás eu tava conseguindo entender esse episódio do, sei lá, de uma série X que eu tô ouvindo agora em francês? Antes eu não conseguia entender, agora passou um mês e já tô conseguindo entender esse episódio, por exemplo, tô te dando um exemplo aqui de autoavaliação. Então você sempre fazer uma autoavaliação é muito importante.